E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Em todas as formas de pagamento, pé de pano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, Amanda Klein quis desabafar, mas tomou uma resposta que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Como é que o senhor responde a essa contradição, a esse paradoxo? Não é que o teto vai ser furado pela primeira vez agora, ele foi furado repetidamente nos últimos anos. É uma questão de hermenêutica. É muito simples explicar por que foi furado o teto. É simples, mas eu acho que ela não vai entender nada. Eu também acho pé de pano. Vamos ver aí. Estávamos vivendo uma brutal pandemia mundial e uma guerra afetando toda a economia. Pessoas desempregadas, empresas quebrando, fechando. Hoje não tem mais pandemia. O que querem é simplesmente aumentar o número de ministérios. Querem continuar com os 600 reais mais 150 para crianças até 6 anos? Com o dinheiro que não pode ser colocado à disposição. Como eu disse, o governo Bolsonaro iria enxugar, gastar menos para cumprir os 600 reais. É muito fácil gastar o dinheiro dos outros. Repito, o socialismo é bom enquanto não acaba o dinheiro dos outros. Então como é que... Isso, 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 isso... Amanda Klein ficou até sem resposta. Sem pé de pano. Olha só a cara dela. Tomou uma resposta acachapante que fez ela até perder o rumo de casa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Cabo!